Território Obscuro Meus pais e um irmão de 12 O ano era de 1997 E o meu pai tinha perdido emprego no início do ano Estávamos começando a passar dificuldades Foi então que por volta de março daquele ano Meus avós maternos os convidaram a morar com eles em Badiba City Uma cidade vizinha com cerca de 15 mil habitantes Como eles moravam na zona rural em um pequeno sítio A cerca de 7 quilômetros da cidade Iríamos ajudá-los a tocar as terras Pois já não estavam com a saúde perfeita Os velhos se mudariam para a casa que tinham na cidade Onde teriam assistência médica mais fácil E assim também minha família teria um sustento Então aceitamos e fomos para lá O sítio era cercado por plantações Algumas matas e um riacho no fundo da propriedade Que contava com um canavial Arrendado para uma usina de açúcar E um pomar de laranjas Criávamos galinhas, porcos, patos E alguns cabritos para consumo próprio Além de uma pequena horta ao lado da casa Os dois primeiros meses foram muito bons Estávamos adorando viver no campo Em um lugar bonito e tranquilo Mas a tranquilidade só durou até o início de maio Quando, em uma manhã, acordo com os gritos de minha mãe Olhem só o que aconteceu aqui Dizia ela transtornada enquanto apontava para o terreiro Então eu, meu irmão e meu pai Saímos da casa E com espanto vimos várias galinhas e patos mortos Espalhados pelo chão Será que o cão de algum sítio vizinho Veio aqui e matou os animais? Se perguntava meu pai Então mandou eu ir dar uma olhada no chiqueiro E no cercado Para ver como estavam os porcos e os cabritos Mas mal dei um passo E meu irmão já estava vindo de lá Dizendo que a porcada estava bem Mas um dos cabritos estava deitado muito debilitado E nem conseguia se mexer Vamos lá ver o bicho Ele agonizava com alguns furos no pescoço Ele respirava lentamente E alguns minutos depois morreu Voltamos para as aves mortas E a situação era a mesma Alguns furos no pescoço Penas arrancadas E por incrível que pareça Sem marcas de sangue Só pode ser o cão de algum vizinho maldito Matou e não comeu E largou Esbravejava meu pai Enquanto recolhia os animais Então abrimos um buraco Perto do canavial E lá jogamos corpos E queimamos Antes de enterrar Mas não parou por aí O que seria apenas um acontecimento Se tornou corriqueiro E ao longo de uma semana Mais aves foram mortas Um cabrito Apareceu ferido E sempre no pescoço Parece que os ataques Aconteciam sempre de madrugada Pois eu chegava da escola Por volta das 11 horas da noite E tudo sempre estava bem Em uma dessas madrugadas Meu pai acordou Com os barulhos estranhos E os bichos alvoroçados Ele saiu no terreiro Com uma lanterna Mas fora os animais Acordados E um pouco assustados Não encontrou mais nada de anormal Então por uns 10 dias Os ataques pararam E tudo voltou ao normal Até que certo dia Lá pelas 5 e meia da manhã Meu pai acorda Não vê minha mãe na cama E se depara com ela caída Desmaiada no chão da sala Começou a gritar Tentando acordá-la Com isso Eu e meu irmão Acordamos também Então ela ainda Meia zonza Se sentou em uma cadeira Com a nossa ajuda E começou a contar O acontecido Ela disse Que acordou Ouvindo barulhos estranhos Grunidos Som de asas batendo E a movimentação De aves no terreiro Barulho dos porcos E cabritos assustados Olhou o relógio Era umas 4 da manhã Então se levantou Para ver o que era Se fosse o cão De algum vizinho Tentaria espantá-lo Então Já estando no meio Do terreiro Ouviu um guincho Que arrepiou Todos os pelos do corpo Reparou que o som Vinha de uma árvore alta Que ficava ao lado Do galinheiro Pousado Em um galho grosso Havia um par de olhos Amarelos brilhantes E um vulto De uma criatura De pouco mais De um metro de altura Nesse mesmo instante O bicho Alçou o voo Vindo em sua direção Fazendo barulhos horríveis Então ela correu Para a porta de entrada Mas antes de chegar O animal Alcançou E começou A morder sua cabeça Então ela esticou O braço Para se defender E sentiu Que conseguiu Acertar a criatura Foi o tempo De se livrar daquilo E entrar em casa O coração Batia mil por hora Então as suas vistas Começaram a escurecer E ela já não se lembrava De mais nada Perguntei Que bicho seria esse Mas ela disse Que estava muito escuro E não conseguia ver direito Quando ele atacou Estava de costas E só levou o braço Para cima Tentando acertá-lo Nem deu para ver E realmente Além de alguns Pequenos cortes No couro cabeludo Ela estava Com um grande arranhão No braço esquerdo Após o susto passado Ela não queria Mais ficar no sítio E no dia seguinte Foi para a cidade E levou O meu irmão Mais novo Para ficarem Junto dos meus avós Meu pai Não gostou muito Da ideia Na cabeça dele Poderia ser apenas Algum corujão Bicho que voa à noite Tem os olhos brilhantes E ataca as aves Mas e os cabritos Eu perguntei Provável que seja Cachorro mesmo Algum cão Andou por aqui Atacando os bichos E na noite Que ela saiu Topou com esse corujão E se assustou Dizia a ele Mas vou insistir Que estava cabreiro Com essa história Pois naquela época Começou a aparecer Vários casos De animais Sendo mortos Em várias cidades O pessoal da escola Não estava falando De outra coisa E dizia Que o culpado É um tal De Chubacabas O meu pai Muito cético Diz que era bobagem Mas pelo sim Pelo não Resolvemos montar Uma tocaia Durante a noite Na propriedade Iríamos revezar E cada um Passaria uma madrugada Escondido Em um pequeno Paiol De lá Tinha uma boa Visão da casa Terreiro Galinheiro E estávamos Ao lado do cercado Dos cabritos E chiqueiro Dos porcos Então na primeira Noite Ele ficou de guarda Eu na seguinte E assim Sucessivamente Até na sexta Noite Em que eu Ficaria Já estávamos Quase desistindo Disso Pois nada Aconteceu Nas outras noites Mas essa noite Foi diferente Era um sábado De lua cheia O céu Estava estrelado E a noite Bem clara Entrei no paiol Por volta das 10 horas da noite Apenas como uma lanterna Uma garrafa de café E um lanche Num caso da fome Bater de madrugada Passei o tempo Sentado em uma cadeira E olhando Entre as frestas De uma janela Entreaberta As horas foram Passando e nada Como nas outras noites Mas por volta Das duas da manhã Eu ouvi As galinhas E patos Fazendo barulho Os cabritos E porcos Pareciam estar Aliscos Começou um alvoroço Perto do galinheiro Fiquei olhando Atentamente Mas não percebia Nada Me levantei E fui em direção Do terreiro Chegando lá Vi algumas aves Correndo E tentando Se esconder Então elevei O olhar Para o alpendre Da casa E tive uma visão Aterradora Que me gelou A alma Lá em cima O animal Estava em pé Com os olhos Amarelos Faiscantes Parecia Ter mais de um metro De altura Lembrei-me Na hora Da descrição Que minha mãe Detalhou Mas ao contrário Da noite escura Em que ele a atacou Esta noite Estava clara E pude ver Detalhadamente Seu aspecto Tinha uma cabeça Que lembrava De um ET tradicional Com grandes olhos E uma boca pequena Mas com vários Dentes compridos Saindo dela O corpo Parecia ser Recoberto Por uma pele grossa Em um tom De verde Muito escuro Quase negro Os braços Finos Mas com grandes Garras negras Nas pontas Dos dedos As pernas Também finas Mas semelhantes As de um canguru Um pouco Tortas para trás Aquilo me encarou Com um olhar maligno Então abriu os braços E pude ver Que tinha asas Asas Membranosas Que lembravam De um morcego Então voou Partindo para cima De mim Fazendo barulhos Horríveis Guinchando E gruindo Feito um demônio Eu corri Na direção De onde tinha vindo Tentando voltar ao paiol Para me abrigar Mas o maldito Chegou antes de mim E já estava no telhado Esperando Parecia Ser inteligente Resolvi correr Para o laranjal Onde poderia me esconder Por entre as árvores Ficava encostado Nos troncos Esperando ver algo E escutava o animal Entre os galhos Vindo sempre Atrás de mim Parece Que não me perdia De vista Mesmo naquele local Mais fechado E escuro Então achei Que a única saída Seria ir até O fundo da propriedade E me jogar Nas águas Do riacho Que tinha ali Imaginando Que o bicho Não me atacasse Na água Fui Me esgueirando Entre as lananjeiras Até chegar Às margens Do riacho Onde mal Pude respirar Aliviado E vi o maldito Voar do meio Do pomar Para os galhos De uma árvore Seca ao lado Do rio Novamente Ele guinchou Um barulho Estridente Que me gelou Coração E já ia Abrindo as asas Para me atacar Quando eu escutei Passos correndo E vi meu pai Chegando com um lampião A querosene Na mão Já que a única Lanterna que tínhamos Eu tinha levado Para o pai Ele arregalou Os olhos Quando viu Aquele diabo Em cima da árvore E mesmo Se tremendo Todo Jogou o lampião Na direção Do animal Acertando O tronco Ao lado Então o objeto Se espatifou O líquido Inflamável Pegou fogo E uma parte Desse líquido Em que chamas Caiu sobre o corpo Da criatura Que tentou voar Caindo nas águas Do riacho E sendo levado Pela correnteza Nossa O que está acontecendo Aqui Dizia meu pai Ofegante E assustado Estava dormindo Então escutei Um alvoroço E quando saí Para fora Vi você ao longe Correndo na direção Do pomar E uma coisa Voando atrás Aquilo Era o tal Do chupacabras Meu pai Ainda bem Que você veio Atrás de mim Se esse demônio Mordesse o pescoço Com aqueles dentes Enormes Eu estaria morto Quando o dia amanheceu Nós corremos A propriedade E as margens do rio Tentando encontrar algo Mais nada Talvez o bicho Tivesse morrido E afundado Pensamos Aquele demônio Nunca mais Nos visitou Mas Os ataques Em outras regiões Do estado Continuaram Naquele ano Inclusive No meu município Ocorreram Ataques Até reportagem De tv Fizeram E pessoas Testemunharam Falando sobre o caso Mas nós Preferimos Ficar quietos Para não Passarmos Por mentirosos E loucos Acredito então Que a criatura Não morreu E que poderia Até haver Mais delas Nunca me esquecerei Daquela madrugada Em que o mal Me atacou E mudei A maneira De enxergar A vida E os mistérios Que nela Existem Tá aí galera Relato aí Sensacional Enviado ao canal Quem tiver relatos Iguais aí Se quiser Enviar o canal O e-mail Está aparecendo Aí na tela E também Está na descrição Desse vídeo Galera Me sigam Lá nas redes Sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links Aí embaixo Na descrição Desse vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima E aí